Boa noite, a paz do Senhor Jesus, oh glória, mais um dia concluído e mais uma noite que Deus nos concede de estar aqui, todo mundo junto, para agradecê-lo pelo dia que se passou e para apresentar diante dele a nossa noite, a noite foi feita para o nosso descanso, e eu profetizo em nome de Jesus que você vai dormir tranquilo, você vai dormir tranquila, você vai descansar nos braços do teu pai, não, não, você não vai morrer, você vai descansar em vida, você vai descansar com vida, você vai descansar nesta noite, aleluia, e nada que está acontecendo vai conseguir tirar a paz do Senhor na tua vida, nada que está acontecendo vai conseguir te desestabilizar e te desestruturar, Deus te blinda, Deus te dá estrutura para poder resistir, firme de pé, pela fé, deixa o seu pedido de oração aí nos comentários, já deixa seu gostei, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, cola aqui com a gente, venha fazer parte desse canal, e olha, não se esqueça de fazer o compartilhamento do céu, amém? Olha, vamos orar? Vamos falar com o papai, paizinho querido, obrigado pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez, para te adorar, te exaltar, te honrar, declarar aos quatro ventos, que nós dependemos de ti, que nós somos dependentes do Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te exaltamos, que nós te glorificamos, obrigado, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, pela paciência, pelo consolo, pela paz, obrigado Senhor, pela noite que está começando, nos dê uma noite abençoada de descanso, pela fé, eu apresento a vida desta pessoa, nesta noite, eu apresento meu pai, cada necessidade dela, cada pedido, o coração dela, a mente dela, a casa dela, o casamento dela, o relacionamento, o namoro, o emprego, a empresa, eu apresento o Senhor, aleluia, o esposo, a esposa, os filhos, a causa da justiça, eu apresento o Senhor, diante de ti, pela fé, e eu rogo a ti, piedade pai, tenha misericórdia, faça o teu querer, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu quero te desejar uma noite abençoada, em nome de Jesus, fique na paz.